Fica mais um vídeo novo no canal, certo? No vídeo de hoje você vai estar aprendendo a fazer um pompador de verdade, tá ligado? Vou estar fazendo pra vocês aí um pompador bem definido aí, bem finalizado Aonde eu vou começar aqui já pelo meu fade, beleza? Mas antes de tudo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações Pra estar por dentro de todos os conteúdos que eu for soltar aqui no canal O meu intuito desse vídeo não é passar o fade, certo? O meu intuito desse vídeo aqui é passar o pompador Mas eu quero mostrar pra vocês como que eu comecei essa base, pelo menos esse fade Eu comecei a minha base do fade aí, como vocês estão vendo Comecei com o meu paint 2, agora eu tô com o meu paint 1,5 Eu vou fazer esse fade de cima pra baixo, aonde eu vou estar graduando ele Beleza? Logo em seguida eu vou estar utilizando ali o meu paint 1,5 A 1, quer dizer, né? Aonde eu vou estar utilizando ele na alta e na regulada Aonde eu vou estar fazendo o fade de cima pra baixo Aonde eu trabalho com a parte preta, clara, né? Que é a cinza E a parte claríssima, né? Que é a parte branca do fade E é onde eu já venho criando já essas bases, né? Eu sempre gosto de trabalhar no meu fade por base Eu gosto de trabalhar com a base preta E depois eu gosto de trabalhar com a base cinza E depois eu gosto de trabalhar com a base clara Aonde o fade fica foda de verdade Tá ligado, rapaziada? Então o intuito desse vídeo não é o fade O intuito desse vídeo é passar pra vocês A técnica de finalização As técnicas de escova As técnicas de pompador Certo? Mas isso de tudo, rapaziada Vamos fazer esse vídeo aí, ó Bater no mínimo aí, no mínimo 5 graus de visualizações, tá ligado? Essa é a nossa meta aí pra esse vídeo aí Beleza? Vamos fazer com que esse vídeo possa chegar Em mais pessoas Vamos ajudar muitos barbeiros aí, né? A tá conseguindo ver esse tipo de técnica Aquele tipo de penteado Onde vai estar ajudando vocês aí no seu dia a dia E ajudando outras pessoas, beleza? Então, cara, compartilha esse vídeo Comenta aí Curte que o YouTube vai entender que Esse YouTube Que esse conteúdo, ele é revelante Ele vai estar direcionando pra outras pessoas Então, curte aí Comenta, tá ligado? E é nóis Compartilha E tamo junto, beleza? Como vocês estão vendo ali Eu já tô fazendo ali Passando a shave na lateral desse cabelo Certo? E logo em seguida ali Eu vou estar trabalhando também ali Bicando ali, né? Eu costumo falar que a gente vem Tirando as minis marquinhas ali Do nosso fade, né? Onde a gente vem trabalhando Com a parte da zero alta ali Só tirando ali Algum pontozinho Que não ficou bom E dando mais uma Acendida no nosso fade, beleza? Então, a gente vai Fazer trabalhando dessa forma E depois A gente vem Pulindo essa base Que você tá vendo aí Pretonda, beleza? Pretona Onde a gente vem trabalhando Com a tesoura de desbarte Certo? E esse é como é que o fade ficou A gente vem maquiando ali agora Com o lápis, né? O lápis 8B É um lápis que eu uso Pra caraca Pra tá fazendo os meus riscos Os meus fade Pra tá melhorando ali Pra tá melhorando ali Um fade ali Um ponto do fade Que o cabelo não ajuda Mas em si O fade tem que sair bom Ali o que você vai fazer É só dar Umas pequenas maquiadas, né? Beleza? Espero que você gostou Dessa parte de baixo Agora a gente vai tá Indo ali já Pra Pra parte de cima Do cabelo já Beleza? É... Antes de tudo ali É... A gente vai fazer o que Nesse cabelo Na parte de cima Primeiro A gente vai tá começando Molhar esse cabelo primeiro A gente vem umidificando Todo o cabelo Desde a parte de baixo A parte de cima Desse cabelo E logo em seguida Eu vou tá fazendo o que, rapaziada? Eu vou tá passando Gel nesse cabelo Um gel cola, né? Nesse cabelo Pra eu poder conseguir Dominar esse cabelo Pra onde eu levar Esse cabelo ir O gel cola Ele serve pra mim Poder dar direcionamento Pro cabelo Uma coisa que o grume Ele não faz O grume Ele é mais superficial Ele serve mais Pra cabelos longos, né? Agora cabelo pequeno Igual esse aí Você pode ver que Eu automaticamente Já baixei o... O volume desse cabelo Só com o gel cola, né? Agora a gente vem Penteando ali Espalhando o gel cola Direcionando esse cabelo Todo pra trás Beleza? Pra gente tá podendo Começar a fazer A nossa divisão A primeira divisão Que eu vou fazer Nesse cabelo É a mecha central Que ela serve pra mim Poder direcionar A mecha central E depois distribuir Por todo o cabelo Beleza? Então a gente vem Direcionando ali Acertando a nossa mecha central Como vocês estão vendo aí A gente vem penteando aí Pra lateral Esse cabelo Vou utilizar mais ou menos Um dedo de expressura aí Nessa mecha central Acabei de apontar Um dedo de expressura Vou definir a minha mecha central Com o dedo de expressura Vou pentear esse outro cabelo Pro lado também Eu costumo falar de fase 1 Fase 1 eu já tinha dividido Agora eu tô dividindo a fase 2 Beleza? E deixo bem evidente ali A minha guia Pra mim tá podendo cortar Esse cabelo no meio Primeiro passo que eu tô fazendo É cortando esse cabelo Acendente em 45 Beleza? E depois eu vou tá cortando Esse cabelo ascendente Em 90 graus Onde eu vou destacar A frente Que é o penteado O topo ali do cabelo E logo em seguida Eu vou destacar a parte de trás Que é a parte da coroa A parte de trás ali do cabelo Onde o cabelo se deita Importante que Que eu vou seguindo 90 graus até a parte de trás Eu não venho baixando em 45 Por que que eu faço assim? Eu preciso de um cabelo Eu preciso de cabelo Pra eu poder fazer o meu penteado E penteado nada mais é Que cabelo Então se tu preservar Esses pontos importantes do cabelo Você consegue chegar em resultados Foda no penteado Tá bom? Leplog em seguida Eu vou direcionando ali A minha mecha do meio Que eu criei ali em 90 graus Eu vou tá cortando todo o meu cabelo Ali da lateral Ali em mechas horizontais Pro lado Beleza? Onde a gente vem direcionando ali Até onde tiver cabelo grande Beleza? E logo em seguida Eu vou pegar mechas de um dedo E vou direcionar até a parte Da frente ali do cabelo Mechas de um dedo E a gente vem sempre direcionando ali Com a nossa mecha do meio A gente vem direcionando todo esse cabelo Eu vou cortar todo esse cabelo E logo em seguida Eu vou achar minha mecha central novamente E vou direcionar esse cabelo Pra fase 1 Beleza? A gente vem direcionando ali Levando bem o cabelo Cortou Agora eu vou achar minha mecha central Vou direcionar esse cabelo Todo pra fase 1 ali Como vocês estão vendo Direcionando todo pro lado E o que o gel faz é isso aí Justamente É Dar movimento pra esse cabelo E um efeito memória maior Onde você não precisa ficar Molhando o cabelo toda hora Certo? Que esse cabelo vai ficar molhado Por bem mais tempo Beleza? Mexa assim A gente vem trabalhando ali agora Definindo ali O meu topo ali, né? Trabalhando em mechas horizontais Pro lado A gente vem trabalhando Definindo ali o topo ali Certo? Depois de eu ter definido esse topo aí A gente vai vir conectando As nossas laterais, certo? Aonde vocês vão ver aí Esse corte bem conectado E quando eu finalizar Vocês vão ver Tudo que isso que eu tô falando pra vocês Faz total sentido, beleza? A gente vem definindo ali agora Vou direcionar esse cabelo Todo pra trás E agora eu vou começar No começo da minha tempura Mais ou menos ali A gente vai fazer a nossa divisão E ver ali Aonde eu preservo ali A parte do topete Pra não cortar Eu tenho que valorizar O máximo desse topete Prendi ali agora E vou trabalhar em mechas horizontais Pra trás Aonde eu vou valorizar mais ali A parte de cima do meu cabelo E abaixando mais a parte de baixo Beleza? Preservando uma aresta bem cheia E bem quadrada, beleza? Agora a gente vem direcionando ali Com a guia da minha primeira mecha A minha primeira mecha Foi guia pra me cortar a segunda, certo? E a minha terceira mecha Ela foi guia A minha segunda mecha Ela foi guia pra me cortar A terceira mecha Valorizando os pontos importantes Deixando em cima maior E embaixo menor Pra se compactuar com o phase Mais ou menos a altura do meu dedo ali A parte de baixo fica Aonde esse cabelo se conecta ali Se compactua com o meu phase Beleza? E a gente vem sempre definindo ali Com a guia sempre de uma mecha anterior Que eu cortei Aonde esse cabelo fica bem conectado E fica foda de verdade, rapaziada E assim a gente vai trabalhando Sucessivamente Agora eu vou estar encaixando ali A parte de trás Que é a parte da coroa Onde eu penteio esse cabelo pra baixo Que eu dividi E essa parte de cima Que é o topo Eu penteio pra frente Pra mim estar preservando Esse tamanho desse cabelo Beleza? Agora eu vou trabalhar ali Mexas em 45 pro lado Aonde O que que eu vou fazer? Qual é o meu intuito? Eu vou estar penteando esse cabelo pra baixo E eu vou estar trabalhando ali Preservando pontos importantes desse cabelo Se eu quisesse seguir algo mais simples nesse cabelo Era só eu seguir as guias das minhas laterais Que ficam ali Mas eu sempre deixo maior Onde eu apontei com a tesoura ali Eu sempre deixo um pouco maior Essa parte de trás Que é onde eu crio Uma parte mais quadrada Nessa lateral Nessa parte de trás do cabelo, né? Então ali eu achei Fiz uma guia Que foi minha primeira E agora eu vou estar pegando A minha segunda mecha Em 45 pro lado E vou estar usando a minha primeira mecha Que eu cortei como guia E assim a gente vai seguindo sucessivamente Beleza? E assim a gente vai trabalhando Do outro lado Basicamente Eu vou estar fazendo da mesma forma Penteando esse cabelo todo pra baixo E vou estar conectando ali O outro lado Em 45 pro lado E a gente vem evidenciando ali Em 45 A parte de cima Deixando maior E a parte de baixo menor Pra que possa se compactuar Com o meu fade Agora eu vou pegar Mais uma mecha Em 45 graus Vou conectar Com a minha primeira mecha Que eu cortei E agora eu vou direcionar Esse cabelo Tudo pro meio E vou definir o meio Deixando maior A parte de cima E mais baixo A parte de baixo Pra que esse cabelo Possa se conectar Com o fade Volta a falar Beleza? E assim a gente vai indo Rapaziada Penteio esse cabelo Todo pra trás Aonde eu tenho Um cabelo conectado Beleza? Aonde eu vou trabalhar Com a minha primeira texturização Que é a texturização Rasgando o cabelo Eu vou desconectando Pontas retas Do cabelo ali Como vocês estão vendo Meu direcionando pra trás E vou rasgando De uma a duas Em cada mecha Logo em seguida Eu lavei esse cabelo E agora eu tô direcionando Esse cabelo pra trás Passei Tô passando a escova ali Selando esse cabelo Direcionando ele Todo pra trás Como vocês podem ver Beleza? E a gente vem sempre Direcionando ali pra trás Com a escova ali Raquete Beleza? Vocês podem ver Que vem conectando Ali o meu fade Depois eu vou trabalhar Com a tesoura de desbaixo ali Conectando um pouco a mais Do meu fade E a parte de trás Eu não deixo pegar volume Porque eu cortei em 90 Então se eu for escovar Esse cabelo de qualquer jeito A parte de trás Pode pegar muito volume Como eu escovei Esse cabelo Como eu cortei Esse cabelo em 90 Então eu tenho que direcionar Esse cabelo E não secar de qualquer forma Beleza? Agora eu vou dando evidência Ali na parte da frente Do meu cabelo ali Direciono esse cabelo pra frente Levo pra frente E depois eu direciono A ponta desse cabelo pra trás Onde esse pompador Vai ficar com total estilo E total sentido Porque as pontas do cabelo Estão sendo direcionadas Pra trás Beleza? E assim a gente vem escovando Ali a nossa lateral Bem, deixando bem Bem tranquilo ali A parte de cima do meu cabelo E a gente vem fazendo Meio que uma recapitulação Ali Um pouco mais fundo ali Como vocês estão vendo Eu vim fazendo ali A segunda Que é uma superficial Que é só nas pontas Desse cabelo Aonde eu vou tirar Peso profundo E aonde eu vou tirar Peso superficial Desse cabelo Aonde eu vou deixar Ele bem escamado Mexas caindo Sobremechas Aonde eu consigo Tá penteando esse cabelo E tá chegando Em resultados foda Tá ligado? A gente vem texturizando ali Agora a parte de trás Todinha Eu vou texturizar Essa texturização aí Em todo o crânio do cabelo Na parte de trás Na parte da coroa Só no topete Que vai ser um pouquinho Então a gente vem fazendo Profundo Espeficial Por todo o cabelo E agora eu vou estar fazendo Uma texturização Chamada texturização Zing Zag Aonde a gente vem fazendo Movimentos com a tesoura Para um lado E para o outro E levantando esse cabelo No peixe E passando a tesoura Para tirar As leves pontinhas Que ficam nesse cabelo Aonde esse cabelo Na parte de trás Ele ganha Bastante leveza E aonde ele ganha Estrutura Para quando a gente escovar Ele se monta Beleza? Então assim A gente vai trabalhando Dessa forma Aonde esse cabelo Vai ficar bem leve Bem leve Nessa parte de trás E não só na parte de trás Como na parte da frente Também Ok? E assim a gente vai indo Agora a gente vai fazendo O que ali? A gente vai fazendo Uma texturização Alavancada Aonde eu venho Desconectando As pontas Desse cabelo ali A gente vem com a tesoura Aberta Direcionando todo Para frente Esse cabelo A gente vem direcionando Todo para frente Aonde a gente vai fazendo Meio que uma Como se estivesse Repicando esse cabelo Porém Tecnica Tecnicamente Técnico E para a gente Conseguir replicar Esse tipo de técnica Esse tipo de resultado Em vários cabelos Beleza? Então é importante Agora eu venho trabalhando Na texturização Formão Que é com a tesoura De desbaste A gente vem trabalhando Pegando mechas ali Vamos trabalhando ali Texturizando De uma a duas O nome dessa texturização É texturização Formão Beleza? Para quem não sabe E assim a gente Vem fazendo por todo O cabelo Beleza rapaziada? Logo em seguida Eu vou estar fazendo Uma texturização Chamada Texturização Twister Onde eu vou estar Fazendo o que? Vou estar tirando Peso do meu cabelo Ali Em pontos importantes A gente vai estar Passando a mão E tá percebendo Beleza? Também é com a tesourização É com a tesoura De desbaste E logo em seguida Eu vou estar direcionando Esse cabelo Todo pra trás Certo? Vou estar selando Bem essa lateral Aqui Deixando bem coladinha Onde a gente vai estar Escovando esse cabelo Bem E depois eu vou estar Dando mais direcionamento Na parte da frente E evidenciando Mais esse meu topete Beleza? E assim a gente vai Indo sucessivamente Trabalhando Parte de trás Também do mesmo jeito E assim a gente vai Evidenciando mais A parte da frente Desse cabelo Como vocês podem ver A gente vem escovando Bem ali Dando bastante Ínfase Na parte do topete Ali E assim a gente vai Indo Logo em seguida Depois de ter escovado Esse cabelo Texturizado A gente vai estar Jogando um pouco De tomada em pó E a gente vai estar Começando a finalizar Esse cabelo Que é algo Onde eu cheguei Ao ponto Onde vocês querem ver Tá ligado? E como vocês podem ver A gente vem ali Jogando pomada em pó Mais na raiz do cabelo Onde esse cabelo Consegue pegar Estrutura Pra gente estar Podendo criar O nosso penteado Beleza? Por todo o cabelo Eu vou jogando pomada em pó E logo em seguida Eu vou estar passando Um pouquinho Somente uma casquinha De pomada ali Efeito mate Pra estar tirando Todo esse ressecado Desse cabelo A pomada em pó Deixou Beleza rapaziada? Vão espalhando Por todo o cabelo Eu não abaixo O topete Vão passando a pomada em pó Sem deixar Que você abaixe Essa parte de cima Do topete Do topete aí Beleza? Que depois Pra você levantar É mó saco Tá ligado rapaziada? E assim eu vou indo Direcionando esse cabelo Todo pra trás Todo pro lado E deixando ele Bem desconectado Aonde eu vou trabalhar Com esse pente aí Que é o pente Que a gente usa Pra finalização Eu venho direcionando Esse cabelo Pros dois lados Vocês viram? E agora eu vou penteando Ele pra frente Depois ó Direcionando eles Pros dois lados Dando bastante Ínfisa ao topete E depois eu venho Criando meu penteado Da forma que a gente Sempre faz Que é o que? A gente vem dando Os toquinhos ó E ele consegue ficar Dessa forma aí Rapaziada ó Depois eu venho Desconectando No meu cabelo Jogando pomada Jogando laque no meu cabelo Pra tá travando aí O nosso penteado Jogando bastante laque aí Nas pontas desse cabelo Pra travar o nosso penteado Lembrando que o laque rapaziada É somente a poeira do laque Pra que esse cabelo Não possa ficar molhado De laque, beleza? E assim a gente vai Trabalhando sucessivamente Beleza? E assim a gente vai Trabalhando, beleza? Vem um Essa parte de trás Que vocês estão vendo aí Eu tô jogando um laque E tô dando mais ínfisa Na parte de trás né Destacando mais Essa parte quadrada Do cabelo ó Certo? A gente vem fazendo com a mão Devido ao cabelo Tá leve A gente consegue ter Mais facilidade Na hora de tá fazendo ó É... Beleza rapaziada? Então é isso aí Espero que vocês Têm gostado do conteúdo Espero que vocês aí Tirei do... Espero que ter ajudado aí E ter tirado dúvida De muita gente Se você gostou desse conteúdo Não esqueça de comentar Deixar o seu like Ativar o sininho Das notificações né Cara isso é importante aí Pra tá ajudando no crescimento do canal E como eu falei A meta desse vídeo aí É bater 5k De visualizações né Então vamos fazer de tudo aí Pra esse vídeo tá estourando aí Pra esse vídeo tá É... Podendo chegar A mais pessoas né Aonde a gente vai tá criando Conteúdos mais foda De verdade Beleza? Então tamo junto aí Ative aí o sininho Das notificações Pra tá por dentro De todo o conteúdo aí Que eu solto no canal Se você não ativou Ainda dá tempo de ativar E ativa o sininho As notificações Pra você ficar por dentro Do primeiro vídeo Que eu soltar no canal aqui Você aí já Tá de olho Nesse vídeo Beleza? Então a gente vem fazendo Leve esse retoque ali E logo em seguida É a finalização Beleza? Tamo junto aí Agradeço a presença de todos aí Até o próximo vídeo É nóis POU! Agradeço a presença de todos aí Que vocês tenham gostado do conteúdo Se ficou foda Comenta aqui embaixo É... Deixe seu comentário Nosso comentário É importante demais Pra nós, certo? Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo do nosso vídeo, certo? Fizemos aí com Bastante carinho Pra todos vocês aí Fizemos conteúdos Top pra vocês mesmo aí E... Até o próximo vídeo aí E tamo junto Se inscreva no canal E não esqueça De deixar seu comentário E deixar seu like, certo? Tamo junto, Tovski! Tchau, tchau! Obrigado.